Sim Vamos lá Deixa ela descer mais né Que ela é do 5 Mas não está descendo ali Não dá Deixa ela descer mais Tá a rua da galera olha a galera, olha a galera, olha a galera, que é isso aqui galera a ilha boa de novo pessoal aqui ó, tem que rebocar por cima do capim de todo jeito olha a galera, essa tá com um corte do caramba nas costas olha isso aqui, tá vendo aí, ó não foi a isca não, essa é ela brigando com as outras aí, acasalando ó vamos lá, vamos lá você vai pra vida agora você vai pra vida, minha amiguinha olha aí galera, olha aí galera espero que essa não enrosque, hein espero que essa não enrosque aí galera isso é boa isso é boa deixa eu ver com isso aí, ó tá vendo aí essa isca é show, pessoal vamos fazer a soltura da garota, hein aí ó a isca top ai galera olha a soltura da bicha ai foi vamos embora a gente vai pro outro laguinho ali que tem muita traída também, hein agora agora pessoal olha que lugar vai arremessar olha que lugar olha que lugar olha aí vixi a traíra chegou até aqui gente traíra chegou aqui, ó olha aí olha aí olha aí, ó olha aí, ó vem cá, vem sabia que você tava aí, rapaz senti a pegada dela, galera galera olha aí, ó isca matrix, velho pintar de traíra não resiste, hein olha aí, pessoal olha aí, pessoal mais uma aí foi é é é é galera olha aí, pessoal de novo, pessoal essa isca é show, galera tá, vem vem tem vem tem tem Olha a dentuça aí, pessoal, uma dentucinha aí. Olha isso, estou aqui. Olha a senhora, é uma grande, eu quero um troféu aqui. Aí galera, agarrou, agarrou, gente, de novo, pessoal. Campo minado, vem de dentuça, a gente capou de novo. Olha isso aí, cara. De novo, galera, no mesmo lugarzinho. Vem cá, vem. Calma, cautela para não enroscar. Não é tão pequena não, essa eu posso puxar direto por cima da... Olha aí, galera, mais uma, gente. Olha aí, pessoal. Olha aí, ó. Olha aí, galera. Que puxada, velho. Que puxada era de peixe grande de novo. De novo, no mesmo lugarzinho. No mesmo lugarzinho, galera, eu perdi. Agora ficou, galera. Essa é pequena, hein? Maneirinha. Olha. Trairota, 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 trairotinha. Calma, calma. Vou pegar você com a mão, rapaz. Vou desabogar em você, não. Não tem necessidade, não. Olha aí. Olha aí, galera. Que trairinha, gente. Tô com fomenta, hein? Eita. 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 Vem cá, vem cá, pequena. Vem cá, vem cá, trairota. Vem cá. Agora aqui eu não vou botar a mão, não. Se ela der uma virada aqui, vai entrar uma garaté na minha mão, hein? Eita, pessoal. Fui. Fui. Vamos lá. Vamos lá.